Tudo Parado Velhinhos andando com dificuldade Mas dentro de casa tem sua metade Resumindo tudo Que saudade Se essa é minha vida, é a minha era O tempo não para, o tempo não erra Se for pra você ser minha Futuro ninguém adivinha Será, sei lá, será coração sangrado Amassado, pisado, morrendo de amor Alma inconsciente, abalada Doente, sem céu, sem valor Vida complicada Cara amassada de tanto chorar Sol que não acende Pulso alterado Querendo parar Sem você não dá Sem você não dá Não dá Tudo parado entre eu e você Milhares de pessoas se amando pra valer Não eu Por que Crianças brincando De entender a paixão No mundo de beijo Abraça perto de mão E eu Sem você Velhinhos andando com dificuldade Mas dentro de casa tem sua metade Resumindo tudo Que saudade Se essa é minha vida, é a minha era O tempo não para, o tempo não erra Se for pra você ser minha Futuro ninguém adivinha Será, sei lá, será coração sangrado Amassado, pisado, morrendo de amor Alma inconsciente, abalada Doente, sem céu, sem valor Vida complicada Cara amassada de tanto chorar Sol que não acende Pulso alterado Querendo parar Coração sangrado Amassado, pisado, morrendo de amor Alma inconsciente, abalada Doente, sem céu, sem valor Vida complicada Cara amassada de tanto chorar Sol que não acende Pulso alterado Querendo parar Sem você não dá Sem você não dá Não dá Amassado, acima Sem você не dá Sem você não dá Você não dá E soma